Neto não é o outro Pesta que olhou já já, vou chamar de novo Chefe ao louco, inventou ele aqui A galera aprovou porque a ideia é uma só Vento chegou escamando de novo Ei, Neto não é o outro Pesta que olhou já já, vou chamar de novo Pesta que olhou já já, vou chamar de novo Ei, Neto não é o outro Pesta que olhou já já, vou chamar de novo Pesta que olhou já já, vou chamar de novo Chefe ao louco, inventou ele aqui A galera aprovou porque a ideia é uma só Vento chegou escamando de novo Ei, Neto não é o outro Ei, Neto não é o outro Pesta que olhou já já, vou chamar de novo Pesta que olhou já já, vou chamar de novo Ei, Neto não é o outro Ei, Neto não é o outro Pesta que olhou já já, vou chamar de novo Pesta que olhou já já, vou chamar de novo Transcrição e Legendas Pedro Negri